Música Bom dia galera, eu tô aqui agora indo pra autoescola É, estamos saindo de casa Que merda véi, tive que voltar pra casa e eu esqueci minha carteira Ele já tá ali ó galera, ele tá no vermelho ali ó, BMW vermelho Olá, eu sou o editor desse canal E eu queria falar uma coisa O Rafael está fazendo autoescola, ele tá pilotando essa BMW pra aprender a dirigir Aqui no Brasil a gente usa celtas No máximo uno O cara tá pilotando a porra de uma BMW véi Mano Acabei a autoescola daqui agora Tô voltando pra casa, como vocês tão vendo Meu caminho de sempre E a autoescola não foi lá muito boa Mas eu tô melhorando E hoje não foi muito bom lá Assim Acontece Na verdade acontece muito comigo Mas é isso aí Eu acho que ainda posso melhorar Claro que eu tenho que melhorar Porque tem que ter autoescola Tem que ter na autoescola né Então a gente faz agora pra academia Eu vou com um amigo meu Ele vai gravar pra mim também E eu vou ver se eu faço como eu falei Vou pro centro Gravar pra vocês E é isso aí galera Vamos agora pro ponto de ônibus Como sempre Vocês vão viver muito nessas mesmas caminhadas assim Porque né, eu não tenho carro e é isso mesmo Tchau 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 Treino finalizado aqui com o meu amigo Ruben Oi Eu treinei feito como vocês viram Ele fez outra coisa E agora eu vou mostrar pra vocês a cidade O centro de mães Eu vou treinar uma aula de eletrônicos também Mostrar os preços pra vocês E é Tchau 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 Eu saí do bonde aqui agora E... Ah tá aqui o bonde E já tô aqui no lugar que mais... É... Cultural, vamos dizer assim, vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, esse lugar eu não sei o que é. Também não é importante, mas o importante é que é bonito. Estamos aqui agora na rua chamada Chilaplatz. Nossa, veja, esse jeito está penetrando o meu nariz. Estamos aqui chegando no teatro, aqui. E é isso aí, vou mostrar aqui pra vocês. Ali é a estátua do Kutnberg. É o inverter da impressora, que é também muito famoso, que é de mães. E também vamos chegar no museu dele também. Tem um ônibus aqui atrás de mim. Vamos mostrar pra vocês a igreja daqui também. Aquela igreja gigante. Ali, vamos mostrar pra vocês aqui. Essa é a rua principal de Altstadt, porque a cidade é bem antiga, essa rua aqui. A igreja já chegou ao final, aí eu vou virar e tentar achar a frente da igreja ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás de mim. Fazer o quê? Foda-se, ninguém liga. Eu estou ligando agora. Aprendi agora com meus erros do último vídeo. E agora eu estou 100% nem aí. Eu aprendi que, tipo, você não pode ligar pras pessoas que estão te olhando. Tipo, só olha pra câmera, tipo, olha pra frente e não olha pras pessoas. Que aí você não se importa com as pessoas te olhando. E eu acho que aprendi. Eu estou melhorando. Com o tempo eu vou melhorando mais e mais. E é assim que funciona. Já continua. Eu vou subir nela agora. E é. Vou estar na loja de eletrônicos, porque eu sei que muita gente tem curiosidade em saber como são os preços aqui. De eletrônicos e tal. E PC, jogo. Essas coisas eu vou deixar tudo agora. Eu espero que dê pra filmar. E vamos lá. Estamos aqui agora na sessão de jogos. Tem aqui o jogo de Xbox 360. Tem aqui o Xbox 3, por 44 euros. Acho que é quase a mesma coisa do Brasil. Tem jogos mais antigos aqui. O Xbox 2, por 30 euros também. Xbox One aqui. Xbox 2. Xbox 3, na verdade. Xbox 16. Mad Max. Eu estou assistindo os jogos que eu conheço, tá galera? Então vocês terem uma noção aqui de dois preços dos jogos. Os jogos aqui em promoção. Aqui são os jogos mais antigos. Doze euros. Nintia. Tenta. Tenta. E o skate. Tentia. Tenta. 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 Vamos pegar os baratos. Aqui temos o Batman. Que boas. Vamos tomar aqui agora uma seção de 32. Tipo, um tamanho se monitor, velho. Ele tem um personagem, eu acho que ele pode filmar. Um tamanho, se monitor. Tem aqui as coisas gamers. E o recado da Razer. 90 euros. 130 euros, velho, nossa. Aqui também. Outro teclado. E 80 euros. Mouse. 90, 100 euros. Lobtec. 55. Lobtec, 200 euros, velho. 200 euros. Ok, velho. Não sei como é que é o olho daqui. Como saiu da loja daqui agora? Saí da loja aqui agora Eu não sei se deu pra afirmar direito Porque tinha funcionário Tipo, eu não queria confusão, sabe? Eu não tô afim disso Mas eu não sou assim que Sei lá, eu não gosto de que eu não venha falar comigo Tipo, fica reclamando e tal, sabe? Aí tem aqui a Zara também Ali a H&M A loja mais famosa aqui E tem também outro loja aqui Tem um covenburgo Eu vou andar mais um pouquinho Pra mostrar pra vocês Ali na frente eu já sei que é Que é aquela igreja que eu falei Mindsatum Aqui eu conheço mais Porque eu venho sempre aqui Pra comprar coisa e tal E é Estamos chegando aqui Na igreja que eu já falei Finalmente O curioso dessa igreja É que na Segunda Guerra Mundial Ela não foi destruída Tipo, mães foram destruídas 80% E essa igreja não foi destruída Tipo, nada dela E ela sempre tá reformando A gente se tornando em cima Sempre tá em reforma Eu nunca vi essa igreja sem reforma Ela sempre tem uma coisa A gente tem que consertar, sei lá Tipo, aqui é o centro mesmo demais Aqui é o centro E é Acho que eu já tô voltando aqui Agora já tô voltando aqui Pra um ponto de ônibus Pra voltar pra casa E já são Já são seis e meia Ali tem um bonde Mas Como eu sou azarado Eu não consegui pegar ele Não vou conseguir pegar ele Tá ali ainda Eu sei que consigo Mas se eu correr ele vai embora É assim que funciona aqui Se corre Pra pegar o negócio Se esforça Mais do que eu sair E aí você perde Então galera Eu já tô voltando pra casa É Saí do ônibus até agora E é Eu não tenho nada pra gravar hoje Esse foi o meu dia Espero que tenham gostado Do O que eu mostrei hoje E é isso aí galera É Boa noite pra vocês Na verdade Boa tarde Agora é noite pra mim São São sete e quinze E aí são São menos cinco horas E são Isso é Duas horas da tarde Ou não É São duas horas da tarde É isso galera Até o próximo vídeo E valeu Falou Tchau 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 O que é isso?